Alô? 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 Quem fala? É o Dedetank Ah, e aí Dedetank? Beleza, mano Beleza, mano Beleza, velho Ou, eu queria mandar você vir aqui na minha casa, rapidão Você pode vir? Posso? Tá de boa Ah, tá Então, eu tô te esperando aqui Opa Ô, Dedetank, cheguei Oi, Enzo, beleza, mano? Beleza, mano E aí? Ô, Enzo, você sabe porque eu te amei aqui, né? O que foi? Você sabe porque eu te amei aqui, né? Sim Ah, tá Eu já te expliquei tudo no celular Eu já falei É, eu já falei que eu vou trabalhar em uma pizzaria Né? Por isso que eu pensei que você ia trazer pizza É, foi o Criscart que falou pra você, não foi? Isso Uma coisa aí Não sei Não sei Foi o Criscart que falou pra você, né? Que eu ia trabalhar em uma pizzaria Sim Foi, né? Foi Ah, dessa vez Dessa vez ele não vai ir comigo, mano Dessa vez eu vim chamar você pra ir comigo Ah, tá bom, avô Mas o que tem de tanto? É uma pizzaria E eles querem atacar a gente, mano Isso que eu achei estranho, velho Eles tem vida, mano Só um que tem vida Aqueles bichos, mano? É Um tal de Bonnie tem vida, velho Do nada, sei lá É muito estranho Ele vem atrás da gente Então, bora lá? Bora, mano Caraca Caraca Não sei o que você não Primeiro, velho Eu vou Eu vou em um mercado Comprar Ou vou em uma lojinha Comprar uma coisa pra gente Uma arma? Ou sei lá Isso, isso aí Uma coisa? Isso aí mesmo Bora lá, bora lá Bora, bora Ó, Ezo A gente já tá chegando, mano Isso aqui é lojinha Aí, mano, chegou Bom Finalmente Não estamos mais aguentando Não vai O Kevin que vende ar, mano Oi Kevin, tudo bem com você? O que? Cara, eu queria comprar um... Algum... Que aí Kevin, velho? Olha só, mano Tem pé de cabra Tem um monte de negócio doido aqui, velho Tem umas facas bonas Mano, eu quero ver... Mano, eu quero uma pistola Tem pistola? Tem, olha Que tem um cacetete Um martelo Uma faquinha Tem um super machado Ou uma super... Sei lá Não sei falar Caraca, mano Tem uma espada Nossa, velho Que da hora Tá, eu vou comprar aqui Alguma... Não, eu quero uma pistola e uma espada Hum, só... Pera aí Comprar... Trinta bala pra cada um Vinte bala pra cada um Tá bom Vinte pra mim Vinte pra você Comprar... Uma arma de ferro Duas armas de ferro E tem... Tem espada Ó, cara Toma essa arma pra você Eu tava sentindo Toma essa... Toma essa... Bala pra... Essa arma pra você Obrigado, Kelvin Kevin Bora lá mesmo Deixa eu pegar, deixa eu pegar aqui Peguei, peguei Bora, bora Quero ver Peguei pra você Eu te pego lá Bora Bora, mano Bora Bora pra pizzaria Vamo lá A gente já tá chegando, velho A gente já tá chegando Na pizzaria, mano Ah... Fê Maria, mano Ué Cara... Não tinha esse negócio aqui não Da última coisa Você não tem carro Te juro que não tinha esse negócio aqui Ixi Maria, não tinha não, velho Esse negócio... Não, você tá desola com a minha cara Não, só para aí Para, para Ó... Para que eu já tô ouvindo Certeza? E tinha o carro O que que era da Lisa, eu acho Não tá aqui Não tá aqui Ué, tem esse negócio de pizza aqui A Lisa não tá aqui, velho A funcionária que trabalha aqui não tá aqui, mano Mano, tinha mulher aqui? Sério? Mano, sério não Sou muito a desola com a minha cara, né? Pera aí, pegar a arma, amor Pegar a arma Mano, sério que é esses três bichos? Velho, deixa eu fechar a porta, mano Não, olha esse bicho, velho Tem os bichos ali com a cara toda que feia É, ainda tem esse daqui, ó Que é o Foxy Deixa eu apagar essa luz aqui Nossa, mano Não, 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 não Não, não, não Não, acende essa luz Acende essa luz, por favor Beleza, deixa eu acender aqui Você tem mesmo? Essa luz é acesa Cê é louco Cê é sa... E se isso daí que for verdade, mano Ele sair daí? Agora tem essas plaquinhas, mano Não sei, velho Que estranho Aqui tem uma... uma... negócio Uma caixa Ué, a máscara do Fred mudou Tem 15 biscoitos pra gente E uma... e a câmera A câmera tava com algumas... é... partes sem funcionar Sério? Vem aí, cê tá funcionando agora Nossa, tá funcionando, mano Tá funcionando Acho que a Lisa arrumou Ai, mano Velho... Tá, mas vou... Cara... Cê vai ficar olhando o Bonnie, né? Cê... Caraca O Chris Carty falou pra você que só ele... o Bonnie saiu do lugar? Foi, ele falou Esses daqui parecem inofensivos, velho Esse fica paradinho de boa Mano Só tem que tomar cuidado porque quando da meia-noite O Bonnie pode sair do lugar, velho Ele começa a ir atrás da gente Deixa eu fechar a porta, mano Tá 9 horas da manhã Então vai mais fácil deixar a porta fechada? A Lisa falou que talvez se ficar muito fechada Pode acabar a energia, velho A gente tem que ficar até as 6 da manhã Mano, tá te ajudando? A gente tem que ficar até as 6 da manhã Tava olhando a câmera aqui, velho Cê tá vendo essa câmera aí também? Sim, tô, mano Ô, o Chris Carty também me contou que você já sumiu do lado Como você tava olhando uma câmera E é mesmo, cara Do nada eu fui lá pra fora Eu acho que é algum lugar de... Sei lá, não sei explicar Mano, dá pra nós fazer isso, né? Pronto, mano Eu tô com medo do Bonnie sair, velho Ó, meia-noite, mano Meia-noite a Lisa falou que é a hora que ele sai Vou olhar a câmera 3 Ai, o Bonnie saiu O Bonnie saiu O Bonnie saiu, mano Fecha essa porta Fecha essa porta, mano Deixa eu olhar Sai daí, vai, sai daí Ele tá lá parado Vai olhar Como assim? Ele tá lá parado Eu não tô entendendo Ele tá... Parece que ele virou Pra o outro lado Ele tava olhando pro lado do... Do Fred Ó, ele tá vindo Corre, corre Você tá... Você tá... Cê tá... Cê tá... Cê tá... Cê tá, mano Eu tô morrendo ali Cê viu... Cê viu... Ô... Esse bonequinho que tá aí... Fora, mano O bonequinho no chão É, Zilcinho Quem é isso? Peraí, eu vou... Tentar atirar Vem... Peraí... vou lá, vou lá atirei acertei ela eita a Chica também tá saindo do lugar mano como assim? ah não mano, dois agora ela tá vindo, corre é muito ruim vem pra cá, fecha, fecha, fecha fecha, fecha, fecha fecha a porta, vem sem querer cadê, cadê ela? fechou, fechou pra isolar a câmera pra isolar a câmera vamos lá é deixa eu ver a câmera 3 a câmera peraí, eu também vou dar uma olhadinha peraí velho, tô com muito medo vou dar uma olhadinha aqui olha eles já é muito ruim será que cada noite cada um deles sai? Eu preciso ver um baú que tá lá na cozinha, que eu não sei, eu vou procurar alguma chave que você tem lá, pra me abrir o baú, pode ter alguma coisa importante, só que eles vão pegar. Já sei, coloca a máscara. Ah, não sei se isso vai dar certo não. Eu vou ir correndo. Vem também. Tá. Eu vou junto, vou junto. 3, 2, 1 e corre. Corre, 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 mano. Não consigo abrir. Entrei, entrei, entrei. Fecha, fecha. Cadê você? Não, fecha. Fecha, fecha, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Fechei, fechei. Ufa, foi por pouco, hein. Tá. Você tá procurando o quê? É que aqui, olha, olha aqui, ó, tem um baú. Você não consegue abrir esse baú? Deixa eu tentar abrir ele. Tá trancado. Tá, eu vou dar uma olhadinha aqui nos negócios, pra ver se não tem nenhum nada. Ó, aqui tem uma faca, mano. Vou pegar ela. Não, pega essa daqui. Tenta tomar uma cortada, tenta cortar uma parte ali. Espera aí, eu vou ver se eu cortar. Vem. Não vai, não vai. Tem que ter alguma chave por aqui. Não vai. Deve ter, mano. Achei uma chave. Chave do barulho. Olha aqui, ó. Pô, pô. Abri, abri. Vou ver. Vamos ver. O que que tem? Abriu. O quê? O que é isso? Armadura de soldado. Mas pra que é isso? Eu não sei. Tem uma arma de ferro. E 64 balas de ferro. E ainda tem uma de careta. Tem uma picareta aqui dentro. Calma, picareta. Pra que que ela vai servir? Não sei. Não entendi isso daí, não. O que acontece? Eu vou colocar essa máscara. Vou colocar essa roupa toda. Coloca aí. Vai tomar cuidado também. Vai que, sei lá, ela tá envenenada ou alguma coisa. Verdade, mano. Eu vou tirar. E ela é muito pesada. Ixi. E agora? Eu não. Ah, vou colocar aqui de volta. É claro, é de soldado. Soldado é tudo treinado. Eu vou colocar ela aqui de volta. E eu vou pegar a arma, tá? Tá. Pode servir pra gente. Não, tá melhor, mano. Vou olhar pra mim. Agora sim, vai ter que sair correndo de novo. Vem aí. Pera aí. Câmera 4. Eles tão lá, mano. Eles atacam a câmera. Ó, tô aqui com a faca. Eles tão voltando pro lugar, parece. Toda hora que nós sai, a hora que... Corre! Eles tão vindo atrás de mim. Corre aí. Tô correndo, tô correndo. Fecha essa porta. Fecha essa porta. Entra, lobo. Cadê você? Pera, pera. Eu tô aqui, eu tô aqui. Aí, cara. Deu uns 6 horas da manhã, mano. Agora já é 7 horas da manhã. Tá. Então agora não tem problema? Eu não sei, mano. Qualquer coisa... Fica com a arma. Tá, já tô. Ó. Qualquer coisa, se ele vem pra cima, tira. Tá, vou atirar, bom. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eles não tão vindo pra cima. Parece que quando dá 6 horas da manhã, eles ficam paradinho. Nem a chica, nem o bônica saindo do lugar. Tá. Tá. Mas eu acho que na próxima noite nós vai ter que tomar mais cuidado. E se esse agora é do meio? O Ted, né? Como que é mesmo? Fred? Fred, isso. Né? E se o próximo for o Ted? Não, o Fred ou o Fox? É, mano. Eu tô com medo, velho. Vou guardar essas coisas aqui, mano. Qualquer coisa... Mano, vê se você não consegue levar... Vê se você não consegue levar a roupa. Verdade, mano. Vou deixar algumas coisas aqui. Tem uma pintura... Tem uma pintura que caiu. Eu vou levar a arma também. É, leva. Leva... Tem que levar tudo. Eu vou levar a roupa... E eu vou levar pra algum cientista... Ver o que é esse negócio aqui. Ou eu posso levar até pra polícia, né? É, mano. Isso é muito estranho. Vê quem é isso? Porque... Cara, não faz sentido. Uma roupa de um... De um soldado... Tá aí. Verdade. Tá. Tá ali. Bora embora daqui, mano? A gente já pode ir embora, né? Nove horas da manhã. Ô, louco, vamos embora, mano. Não quero ficar mais aqui, não. Nossa, velho. Hoje foi estranho. Tá, mas por que você ainda tá no... Nessa pizzeria, mano? Tá muito louco. É. Bora lá, bora lá. Se eu fosse tu já... Nossa, Enzo. Hoje foi cansativo, velho. Nossa, não... Nós temos que tentar o máximo. O Fred ou o Fox. Então nós temos que tomar muito cuidado agora. Verdade, mano. Vamos precisar de três. É, cara, mas... E se vim os dois ao mesmo tempo? Vai vim. Ah, o negócio vai ser complicado. Ô, cara. Você pode ficar aí um pouquinho? Eu vou tomar um banho. Posso. E vou descansar pra próxima aventura, beleza? Beleza. Falou. 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 Falou.